Você quer ter um sorriso muito bonito, então vem para cá, vem para a Implantoclínica, porque a Implantoclínica tem profissionais, são professores na área de odontologia, que atuam aqui na Rua Lages, numa mega estrutura para oferecer o melhor tratamento bucal. Bom dia, doutor Nelson. Tudo bem, Fábio? Exatamente, nós montamos toda essa estrutura aqui na Rua Lages, 777, no centro, pertinho do centro de Joinville, e é a primeira, talvez a única clínica odontológica totalmente especializada e voltada para a parte de implantes dentários e cirurgia bucal. São quantos médicos dentistas que atuam aqui na Implantoclínica, inclusive alguns são professores? Sim, sim, os 5 sócios são professores na área de cirurgia e na área de implante. Nós atuamos há muito tempo já, alguns há 15, 20, 25 anos atuando na área, então tem toda essa vivência prática da odontologia e a parte teórica também, pelo fato de serem professores, então estão sempre atualizados com o que a gente tem de melhor e mais moderno os pacientes. Claro que como o próprio nome já salienta, a Implantoclínica trabalha com implantes, mas também uma simples dor de dente, aqui eu consigo atendimento. Sim, a gente montou a estrutura de maneira a atender os nossos pacientes com uma dedicação integral. Então, nós temos aqui os especialistas em demais áreas, como, por exemplo, endodontia, tratamento de canal, periodontia, e que o paciente pode vir com qualquer necessidade e nós temos a total formação e capacidade para resolver essa necessidade do paciente. Contamos também com a parte de exames, raio-x, raio-x panorâmico, tomografia computadorizada. A Implantoclínica fica na Rua Lages, número? 777. Com o telefone? 99-223-1777. Seu sorriso aqui na Implantoclínica vai ficar muito mais bonito. Vem pra cá, vem pra Implantoclínica. Afinal de contas, o seu sorriso é o seu cartão de visitas. A Implantoclínica é o seu cartão de visitas. A Implantoclínica é o seu cartão de visitas. A Implantoclínica é o seu cartão de visitas.